No próximo capítulo da novela, Sortilégio, Bruno descobre que é meio irmão de Alessandro e fica furioso. O rapaz diz ao irmão que isso significa que ele é filho de um cínico e uma vigarista. Alessandro se irrita e pega Bruno pelo colarinho, começando mais uma briga entre os dois. O rapaz não se intimida e diz que esta novidade só piora as coisas entre os dois. Maria José entra no meio dos dois e Bruno se retira. Em seu quarto, Vitória diz para Felipa e Hernã que contou a verdade para seu filho. Os amigos dizem que entendem a decisão da mulher e mandam ela descansar, mas ela diz que Bruno a olhou com cara de nojo e começa a chorar. Hernã está indo embora e encontra Bruno, que quer saber se o médico sabia de tudo. O homem diz que Antônio foi seu amigo e que ele era um homem decente, mas o rapaz chama o falecido pai de covarde e asqueroso. Furioso, Bruno diz que seu pai seduziu a mulher de outro homem e a tornou em uma rameira. Hernã se irrita e manda o rapaz medir as palavras para falar de Vitória e diz que ele não tem nenhum direito de julgá-la. Mas possuído pela raiva, Bruno diz que a mãe enganou Samuel, que ele considera seu verdadeiro pai, e grita Maldita seja minha mãe, que se deitou com outro homem. Ouvindo a gritaria, Ezequiel vai ver o que está acontecendo. Bruno acusa o mordomo de também saber de tudo e o chama de alcoviteiro. Ezequiel se encolhe com medo de levar uma surra do rapaz. Bruno vai embora e o mordomo pergunta ao médico o que está acontecendo, pois ele parece um demônio. Hernã diz que ele é o demônio em pessoa. Alessandro e Maria José jantam no quarto do rapaz e a moça diz que não entende por que a sogra revelou a verdade para Bruno. Alessandro diz que o irmão vai ter que aceitar e que provavelmente vai contar tudo para Raquel. O rapaz lembra que seu meio-irmão nunca gostou de Antônio e que saber que ele era seu verdadeiro pai o deve ter abalado ainda mais. Maria José acha que é culpada por tudo que está acontecendo, mas Alessandro diz que os problemas de sua família vêm de muito tempo. Enquanto isso, na boate, Maura e Ulisses observam Raquel e comentam que a moça está muito bonita. A moça descobre que o rapaz está afim de sua amiga e revela que Raquel também está afim dele. Os dois se encaram. Na cozinha da casa, Ezequiel não consegue se acalmar. Felipa chega e ele quer saber os detalhes sobre a briga, mas a governanta diz que não sabe o motivo e que não é fofoqueira. A mulher avisa que vai passar a noite no quarto de Vitória, que finalmente dormiu depois de ser medicada. Enquanto Roberto se diverte com sua nova amante, Ulisses trata de convidar Raquel para dar uma volta. A moça brinca e quer saber se ele vai seduzi-la atrás de uma árvore. O rapaz diz que ela é uma mulher lindíssima e que ela deve ser muito assediada. A moça retribui o elogio e ele pergunta o que ele tem que fazer para fazê-la acreditar que ele está falando sério e beija Raquel. A moça comenta que aquilo foi uma surpresa e que ele beija melhor do que ela imaginava. Raquel quer saber quais são os planos de Ulisses e ele diz que desde que voltou não consegue tirar a moça da cabeça. Raquel está nervosa e diz que é a primeira vez que trai o marido. O rapaz responde que então tudo será mais gostoso e continua beijando a moça. Em outro bar da cidade, Bruno conta para Augusto o que Vitória contou. O motorista diz que como ele é o primogênito, deveria ser o principal herdeiro de toda a fortuna da família e diz que os dois têm que fazer alguma coisa. Bruno quer matar Alessandro, mas Augusto diz que o patrão já tentou isso e não deu certo. No dia seguinte, Alessandro está saindo para trabalhar. Maria José diz que quer voltar a trabalhar, mas o rapaz pede que ela se aproxime de Vitória e cuide dela. Antes de sair para trabalhar, Alessandro vai ver Vitória e diz que já sabe tudo o que aconteceu. Ele incentiva a mãe a fazer alguma coisa para esquecer um pouco dos problemas e conta que um dos terrenos que a construtora comprou é uma zona arqueológica e que Fernando quer levá-la para conhecer o local. Vitória diz que adoraria o passeio. Naquela mesma manhã, Maura liga para Ulisses, que conta que tudo ocorreu bem com Raquel na noite anterior e que ela é uma mulher muito fogosa e que parece que o marido não mantém relações com ela há muito tempo. Ulisses diz que ao invés de alugar uma suíte júnior, preferiu alugar um apartamento mobiliado e que assim ele tem mais privacidade. Maura lembra o rapaz de dar mais uma ligadinha para Maria José. No escritório, Alessandro conta para Fernando sobre a briga que teve com Bruno na noite anterior. O rapaz pede que Fernando cuide de sua mãe e conta que a mulher está muito triste e precisa que ele cuide dela. Roberta encontra Raquel tomando café na varanda e diz que percebeu uma ausência na festa. A moça conta que se cansou da festa e foi embora acompanhada por Ulisses. Roberto quer saber detalhes sobre o encontro da mulher com seu amigo, mas Raquel troca de assunto e diz que detesta ver a família de Maria José morando ao lado do seu chalé. Roberto diz que vai cumprimentá-los e apesar dos gritos da mulher, ele se acomoda confortavelmente na varanda de Pedro. Ulisses sai de seu novo apartamento e novamente faz a ligação para Maria José, dizendo que é Mário Aguirre. Ezequiel atende e chama a moça que está passando pela sala naquele momento. Maria José diz que não conhece o sujeito. Bruno chega e tira o telefone da mão de Ezequiel e pergunta quem está falando. Ulisses desliga o telefone e Maria José, indignada, diz para o rapaz não se meter na sua vida. Bruno conta para o mordomo que também é filho de Antônio e que tem os mesmos direitos de Alessandro, pois ele é o primogênito. Fernando, que está com Vitória, conta todos os detalhes sobre o sítio arqueológico que a construtora comprou. O rapaz diz ainda que Alessandro pensa em doar o terreno para as tribos indígenas locais e construir um pequeno museu com as peças encontradas. Fernando explica que a ideia é criar uma cooperativa para valorizar a arte maia e diz que Vitória seria a pessoa mais indicada para isso. Apesar de estar na dúvida, ela acaba aceitando a proposta. Enquanto isso, o fofoqueiro do Ezequiel vai correndo contar a Felipa sobre a revelação de Bruno. O velho também fala sobre o telefonema do homem misterioso que se identificou como Mário Aguirre. Felipa diz que não sabe de nada e que Bruno é capaz de mentir para chamar atenção. Bruno vai ver um advogado especialista em questões testamentárias e quer saber se, depois de 10 anos, é possível impugnar um testamento. O advogado responde que depende muito do caso. Maria José pergunta a Paula se ela conhece algum Mário Aguirre e a moça diz que não lembra, mas que pode ser algum dos homens que encrencaram seu pai e diz que acha melhor ela contar para Alessandro. Ulisses conta a Maura o que aconteceu durante seu telefonema e pede mais dinheiro. Bruno chega em casa e encontra Fernando indo embora. O cretino quer saber o que o rapaz está fazendo ali e ele diz que não é de sua conta. Bruno o agarra pelo braço e pergunta se ele está tentando conquistar uma velha com dinheiro. Fernando se irrita e defende Vitória, dizendo que o que menos importa para ele é o dinheiro. Bruno se exalta e proíbe Fernando de voltar naquela casa. Em seguida, Bruno vai até a cozinha e ordena a Ezequiel que avise a família que todos devem comparecer ao jantar daquela noite, pois tem uns assuntos para resolver. Enquanto isso, Felipa conta para Vitória sobre o telefonema. Conta também que Bruno contou tudo sobre o mordomo. Ulisses chega na mansão e encontra Roberto conversando com Pedro. O rapaz diz que conheceu Maria José e que ela é muito bonita. Xuxo ouve a conversa. Ulisses quer saber se Raquel está em casa e entra para conversar com a moça. Roberto fica desconfiado. Raquel vai receber Ulisses, que assim que a vê, a agarra e a joga em cima da mesa. A moça diz que ali não é lugar, mas o rapaz continua e tira a roupa da moça. Raquel manda ele ir embora, mas fica feliz da vida com o fogo do rapaz. Maura chega na empresa e pede para ver Alessandro. A moça o cumprimenta, dando um beijo na boca e diz que foi convidá-lo para almoçar. O rapaz recusa, dizendo que tem muito trabalho. Maura conta que existem boatos sobre Maria José. Alessandro diz que se ela foi ali falar mal de Maria José, que pode ir embora. A moça diz que sabe que ele é esperto e que se ela estiver mentindo, ele vai descobrir. Enquanto isso, Raquel ordena que os empregados consigam um táxi com urgência para ela. A moça vai até o apartamento de Ulisses, que a agarra, dizendo que estava ansioso para vê-la. Ele conta que vai preparar uma bebida exótica, que aprendeu na Europa. Raquel diz que foi até lá apenas para conversar e se joga no tapete fazendo uma pose sensual. Ela conta que fazem anos que ela e o marido não têm relações. Enquanto a moça conta sua história triste, o rapaz trata de fazer carícias ainda mais ousadas e pergunta como isto pôde ser verdade, se ela é uma mulher maravilhosa. Maura conta para Alessandro que tem muitas coisas estranhas acontecendo desde que ele voltou e diz que sabe de tudo o que está rolando. Ela diz que agora apareceu um cara estranho do vilarejo de Maria José procurando a moça insistentemente. Alessandro diz que é verdade, pois um sujeito ligou para sua casa procurando sua esposa. Maura revela que o nome do homem é Mário Aguirre, que é um amigo de Maria José e que com certeza ele deve ter assuntos pendentes com ela. A moça revela que ficou sabendo disso através de Bruno e que Ezequiel é testemunha. Enquanto isso, Ezequiel chega no chalé de Maria José e informa que naquela noite será realizado um jantar em família, mas que somente a moça está convidada. Felipa comenta com Vitória que Bruno organizou um jantar para aquela noite e que os Sameniegos não vão participar, apenas Maria José. Vitória diz que não está gostando nada da história. Anoitece e Alessandro chega em casa após o trabalho. Ele procura pela esposa e a encontra em seu quarto, se arrumando para o jantar convocado por Bruno. A moça diz que não tem ideia do que se trata. Alessandro pergunta se aconteceu alguma coisa e pergunta se ela quer lhe contar algo. A moça nega, mas percebe a frieza do marido. Na casa de Raquel, Roberto está esperando a mulher e quer saber onde ela passou a tarde toda. Ela responde que estava no yoga e sai para se arrumar. O jantar começa e Felipa está sentada como sempre, à mesa, ao lado de Vitória. Bruno chega e manda a governanta sair, mas a mãe diz que a mulher fica, pois ela é da família. Bruno anuncia que decidiu empugnar o testamento de seu pai. Raquel fica surpresa com a notícia.